Então não consigo iniciar, puxa. Não, o interessado para ele era o Renegados, por fazer estas incursões. Sei, é melhor... O Renegados? Não, mas isso... Agora tenta pôr-se tu uma... Como é que é? Na Playstation, se tiveres o Plus, eles não estão Renegados de morla? Como? Não, não, não. Não está a dar, não está a dar. Pô, não. Isso é, se tu comprares... Eu não consigo iniciar. Se tu comprares o Renegados... Está abogado? Está abogado, tem que sair, tem que sair da... Se tu comprares o Renegados, não é? Ele dá-te o Season Pass, correto? Vê lá... Vê lá... Vê lá na... Vê lá na... Na Plus, tens lá o... Está lá o Renegados. O passo do Renegados para o Destiny 2. Vê lá na Plus... Pois, eu... É os dois aqui sim, eu não... Vê lá para o meu irmão. Sim. Ele só acho que tem que sair da... Coelho também. Já, mas não é como ele estava a ser sete. Eles podiam ter dado. Já, talvez, o Renegados... Né... O Renegados para o S. Vê lá... Não tem que sair daodo Não tem que sair da... Não tem que sair da... Não tem que sair, tá? Onde tem que sair? E aí Não, tá aí, não, tá aí Não, 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 tá 24 paus na Playstation, tu é o Renegados, tu é, mas é um louco É tanga, é tanga, tô te ouvindo agora aqui Bá, 24 paus em 29, foi Tchau 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 É, eu tenho a mão do pai Então, as zonas são suas Se você lutar por elas, guardião Pegue este mapa Zona C, capturada Os inimigos pegaram a zona A Os inimigos pegaram a zona B Você capturou a zona A A vantagem das zonas é de vocês Zona C, perdida Todos aqui Estão todos aqui A liderança foi perdida Mas a batalha ainda está acirrada Poder a gente usar Pelo ar Agora se uma merda é que o resto tem que tentar É que tem que fazer missão de revolver Eu tenho que fazer puta da missão Aqui Para trás Há de trás Há de trás Ferber Que que não tem? Perdoa O que é que aconteceu? Eu... eu! Eu acho que ele não vai mais do que fazer. O... 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 Eu acho que ele não vai mais do que fazer. é e aí e aí e aí e aí e aí por essa série seus oponentes estão abrindo vantagem puxem eles de volta eu estou a ficar com uma neura Unidos venceram o guardião, excelente Dona B capturada A vantagem das zonas é de vocês. Zona A perdida. Estamos muito preparados. Zona B perdida. Controle total. Os inimigos têm todas as zonas. Zona A capturada. Vai ver. O gajo deve ter um gajo com a espada. Vai pra ele aqui. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem. Zona B perdida. Zona A perdida. Opa. Qualquer coisa. Ah pois eu não estava com o capacete. Faltavamos o capacete do radar. Zona C capturada. Vocês estão com a vantagem. Zona B perdida. Zona B perdida. Zona B perdida. Zona B perdida. Vocês estão com a vantagem das zonas. O que é que vai exatamente? Tota aqui? Tomeu. Eu tava lá 그럴 limite lá. Caralho. Não. Tomeu. Tomeu os Minutins. Zona Cностью que vai abrir. Caralho, já parece que temos aqui um gajo no cinto O gajo não cai, pio O caminho para a vitória é longo, mas sempre há esperança Lute! Porra, se fizeste isso, não me moleste Eu posso dar uma brincadeira comigo Zona C perdida Você capturou a zona A, vocês estão com a vantagem Zona B perdida Alguém perdeu a missão Zona A perdida Controle total Os inimigos têm todas as zonas Zona C capturada Zona B 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 perdida Zona B capturada Zona B capturada Zona B capturada Você capturou a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Foda-se que é que eu mando em uma rajada de raios que até... Foda-se. Zona B, perdido. Ah! Seus inimigos os derrotaram! É bem, pá! É bem, então! Ganhar bem! É bem, é bem, é, é, é... É bem mal, filha da... A merda é que eu tenho que estar a fazer a missão do remover. Já, um gajo não consegue matar mais porque tem um gajo que está a fazer essa missão, é Felipe. Vai, como é que é? Já vou em 30%. Pois? Eu vou em 16%, oh caralho! É este do defendente. É do remover. É o canhão de mão. É... 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 É.... ì... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Braz. Tchau, tchau. Não tenho nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zona B. Zona B. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Zona C. Tchau, tchau. Zona B. Zona C. 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 O que é isso? 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 Eu vou ter uma espunha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí um 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 Não, 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 não. Ai, eu vou... Eu acho que eu agora... Vamos lá. 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 ae macho 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 ai que que macho ai que a gente Eu esperava que a mente raiz fosse levar mais tempo para se configurar. Mas o feixe de arco está com intensidade máxima. Vai ser tão barra pesada quanto da primeira vez. Eu não estava aqui para ver. Acho que eu estava morto. Não seja dramático. Você estava dormindo. Eu vi coisas na escuridão. O viajante estava lá. Ele estava tão pequeno. Ele estava tão pequeno. Ele estava tão pequeno. Ele estava tão pequeno. não, não só queira em frente não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Rádio caiu 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 Rádio Rádio caiu Rádio caiu Rádio Rádio caiu Rádio Rádio caiu Rádio caiu Rádio caiu Rádio Rádio caiu Rádio caiu Rádio Rádio caiu 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 Eu não tinha outro para preparar-me. Só nada, só, sai, 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 amanhã há mais, amanhã há mais coisas. Não, 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 já me estou, isto, estou a sentir mal, foda-se. A sério, sério, está-me a dar pique nas mães picadas no meu coração, isto mesmo, foda-se. Amém, 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 amém. Como é que é esse? Foda-se, 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 foda-se. Eu acho que eu vou me заererゲスト. É isso aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.